Existe um velho ditado que diz não existe almoço grátis, o que significa que nada é de graça em última instância. Poucas coisas exemplificam isso melhor do que a ascensão dos joguinhos freemium para celular, às vezes chamados de free-to-play. Com compras enganosas no aplicativo e mecânicas assustadoramente viciantes, jogos supostamente gratuitos são projetados para manter crianças ligadas e gastando dinheiro. Infelizmente, para crianças muito novas e seus pais, isso pode levar a algumas dores de cabeça. As famílias dessas crianças sentiram na pele a força dessa armadilha chamada freemium e pagaram o preço de maneiras diferentes. E é bom você ir se preparando para as surpresas, pois os valores que essas crianças gastaram nos jogos é exorbitante. Número 10 Gastando uma boa grana no Fortnite Com o jogo rodando em quase todas as plataformas, incluindo Nintendo Switch, iOS e Android, chegando a mais de 10 milhões de usuários simultâneos online, Fortnite é um dos jogos mais populares de hoje, e possivelmente de todos os tempos. Este Battle Royale gratuito em terceira pessoa ganha dinheiro com a compra de uma moeda do jogo conhecida como V-Bucks, que tem o poder de comprar skins, emotes e outros itens. Qualquer pessoa com acesso a um cartão de banco pode comprar pacotes desses V-Bucks, que custam entre 10 e 100 dólares, dependendo do valor. Essa facilidade de acesso quase arruinou Cleo Duckett, uma mãe solteira de dois filhos, que sobrevivia com uma aposentadoria por invalidez em uma cadeira de rodas, devido à poliomielite. Ela ficou absolutamente horrorizada em uma fatídica noite de sexta-feira, depois de tentar sacar dinheiro em um caixa eletrônico e descobrir que sua conta bancária estava zerada. Acontece que seu filho de 10 anos gastou todo o dinheiro da conta em V-Bucks, gastando mais de 1.100 libras depois de roubar o seu cartão de débito, o que acabou deixando a conta negativa em 245 libras. A pior parte para essa mãe solteira deficiente foi que a Microsoft, a Epic Games e seu banco se recusaram a reembolsar o dinheiro. Disseram a ela que a criança é sua responsabilidade e, portanto, a responsável por suas ações. Isso serve como um doloroso lembrete para nunca perder o cartão do banco de vista. Desconfie até dos seus filhos. Número 9. Clash of Clans Clash of Clans é outro gigante free-to-play que possui mais de 100 milhões de jogadores únicos por dia, com uma receita de 10 milhões de dólares por mês. Paula Marner ficou chocada quando seus filhos gêmeos de 7 anos gastaram incríveis 3 mil dólares jogando esse jogo no iPad da família, já que ela achava que era um jogo grátis. Ela tinha uma regra com os filhos de nunca baixar nenhum aplicativo sem permissão para ajudar a evitar que esse tipo de coisa acontecesse. A questão era que os meninos não tinham baixado nada de diferente. Jogando esse joguinho grátis que sua mãe permitiu que eles baixassem, os dois foram apresentados ao mundo das compras no aplicativo. As compras no aplicativo são a base desses jogos freemium, com compras de pacotes de prêmios ou removendo anúncios, além de outros métodos projetados para atrair consumidores a desfrutarem de uma experiência ampliada de seu jogo grátis. Essas microtransações podem ser feitas em grande número rapidamente e os usuários podem acabar acumulando dívidas. Felizmente, Paula Marner acabou sendo uma das pessoas mais sortudas da lista, com a Apple reembolsando seus 3 mil dólares. Ela também defendeu veementemente que a Apple reprimia os desenvolvedores que têm como alvo as crianças. Número 8 Chame a polícia. Meu filho é um criminoso. Cameron Croson, de 13 anos, acumulou uma conta de 3.700 libras durante uma onda de compras de mais de 300 operações separadas no aplicativo ou no iPad da família, por meio de jogos como Plants vs Zombies e Hungry Shark. Ele esperava tomar uma bronca depois que seu pai descobrisse a conta, mas o que ele não esperava era que seu pai Doug apresentasse uma queixa na polícia contra ele por fraude. Mas Doug não estava tentando fazer com que seu filho fosse preso. Como policial, ele mesmo poderia ter cuidado do caso. A Apple até agora se recusou a devolver o dinheiro, apontando para a responsabilidade dos pais básica e o fato de que os iPads usam senhas para evitar downloads acidentais ou indesejadas. Ao registrar uma queixa policial contra seu filho, Doug recebeu um número de referência de crime para ajudá-lo a relatar as acusações como fraudulentas. Ele calculou que ao relatar as cobranças como fraudulentas, ele teria conseguido fazer com que sua administradora de cartão de crédito devolvesse seu dinheiro quando a Apple se recusou a fazê-lo. Mas ele ainda não conseguiu seu dinheiro de volta, apesar do fato de não haver indicações no jogo de que ele estava sendo cobrado pelas transações. O que é chocante é que Cameron poderia, em teoria, ficar com uma ficha criminal suja, já que ele tem mais de 10 anos. Independente disso, casos como o de Cameron acabaram servindo como um catalisador para investigações no Reino Unido e até mesmo vários processos de ação coletiva contra a Apple, levando a acordos de até 100 milhões de dólares. Número 7. Prejuízo Jurássico Mohamed Shugá, um pai orgulhoso e proprietário de uma pequena empresa, foi pego de surpresa quando seu cartão do banco foi inesperadamente recusado, enquanto tentava pagar um de seus fornecedores. Ele fez o que qualquer um de nós faria e ligou para o departamento de fraude de seu banco. Hill então informou sobre uma série de 60 pagamentos separados no iTunes, feitos durante uma única semana. Após uma investigação mais aprofundada, descobriu que seu filho de 7 anos, Faisal, acumulou 3.911 libras durante um período de 5 dias no iTunes, enquanto jogava o jogo Jurassic World para celular, gastando até 1.500 libras em uma única hora. Mohamed nunca deu a senha ao filho, imaginando que a criança deve ter visto ele digitá-la em algum momento. Infelizmente para ele, a Apple nunca reembolsou sua compra, ficando com uma dívida de quase 4.000 libras. A única recomendação da Apple é que os pais desativem as compras no aplicativo para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Número 6. Dobrando as regras. Apesar das tentativas de Roy Dobson de permitir que seu filho jogasse videogame apenas nos fins de semana, ele ficou horrorizado ao descobrir que Alfie, de 11 anos, havia acumulado uma conta considerável de 6.000 dólares no iTunes, por meio de compras no aplicativo em apenas 2 fins de semana. Por ter o cartão de crédito de Roy vinculado à conta da família, Alfie foi capaz de aumentar rapidamente o saldo comprando pacotes de moeda virtual, em incrementos de 99 libras em mais de 50 vezes. Em alguns dias, ele gastou 700 libras em menos de 5 minutos e 1.100 em apenas meia hora. A criança disse que o jogo era tão bom que não conseguia parar, achando que não tinha feito nada demais, só clicando várias vezes no botão. Felizmente para Alfie, Roy e o resto de sua família, a Apple acabou entendendo o erro e devolvendo dinheiro, ajudando a evitar o que poderia ter sido uma situação devastadora para a família. Número 5. Ostentando no FIFA Confiando em seu filho, Lance Perkins deu ao seu filho de 17 anos um cartão de crédito para ajudá-la a fazer compras na loja de conveniência da família, bem como para quaisquer emergências que pudessem surgir. Ele então ficou chocado quando descobriu que seu filho havia usado aquele cartão para gastar quase 8 mil dólares em seu Xbox na versão mais recente do FIFA. Seu filho alegou que foi uma cobrança única feita pelo jogo, sendo uma desculpa super esfarrapada. A compra mais alta disponível no game custa 99 dólares, o que significa que seu filho teria que acumular mais de 70 dessas transações mais caras para acumular uma conta tão grande. Parece que esse foi o caso de uma criança se aproveitando de um pai que não sabia nada de tecnologia para se desculpar de uma cagada. Infelizmente para Lance, nem sua empresa de cartão de crédito e nem a Microsoft estavam dispostas a ceder na dívida, com ele saindo em um prejuízo enorme. Número 4 Um vício do século 21 O usuário do Reddit, Kansgold, tem uma história diferente das outras pessoas que mencionamos aqui. Em uma carta aberta à gigante dos jogos, EA, bem como um punhado de outros desenvolvedores, ele revelou a dura verdade que, aos 19 anos, era profundamente viciado em jogos de azar. Ele comentou que seus vícios não eram em cassinos online, mas sim um vício em caixas com itens especiais e outras formas de compras em jogos freemium. Ele admitiu ter gastado mais de 10 mil dólares ao longo de 3 anos em jogos como Smite e Counter Strike. Ele começou com um jogo para celular extinto chamado Kingsdom of Middle Earth, onde gastou 800 dólares em algumas semanas. Combinando com outros jogos como Clash of Kings, ele acabou gastando mais de 4 mil em compras no aplicativo apenas no primeiro ano de jogos. À medida que envelhecia, Kingsgold e seus amigos se mudaram para jogos de PC, assim como seu vício. Ele rapidamente começou a investir em skins para jogos como Smite e Counter Strike, gastando quase tudo que ganhava em seu emprego de meio período. Felizmente, ele procurou um terapeuta e obteve orientação profissional para tratar o vício. Embora ele admita que não está completamente limpo, ocasionalmente fazendo algumas microtransações em jogos como PUBG, ele tem orgulho em dizer que seu vício está longe de como era antes. Número 3. Joias imaginárias. Preços super reais. Depois de afirmar que os pais devem arcar com os eventuais gastos que seus filhos façam em aplicativos de jogos, a jornalista Catherine Nickas-Boulos foi forçada a mudar de opinião quando seu filho de 9 anos conseguiu juntar uma fortuna de 12 mil dólares em compras no joguinho para celular Dragon City. Catherine descobriu os gastos abusivos depois de tentar fazer compras um certo dia e ter seu cartão recusado várias vezes. Descobriu então que seu filho comprava joias online por até 159 dólares cada até acabar não apenas com o saldo de seu cartão da família mas com todas as suas economias forçando a família a pedir dinheiro emprestado a parentes para pagar as contas até que pudessem colocar a vida em ordem. Felizmente para Catherine e sua família a Apple acabou sendo solidária com seu caso e concordou em devolver o dinheiro. Desde então ela proibiu seu filho de jogar qualquer jogo em qualquer dispositivo até os 21 anos. esperamos que a criança obedeça e nem jogue nem beba nada antes dessa idade. Número 2 Hackeado ou enganado? Uma mãe chinesa não conseguiu acreditar quando foi ao banco para cuidar dos negócios da família e descobriu que a considerável quantia que tinha havia desaparecido. A princípio pensou que seu cartão pudesse ter sido roubado mas acabou descobrindo que seu filho de 11 anos tinha acumulado um valor bizarro de 14.900 dólares em um único mês na plataforma de jogos QQ durante as férias de verão em Shenzhen. Ela não tem certeza de como a criança obteve acesso ao cartão para vinculá-la à sua conta para fazer as compras. Ela afirma que um hacker pode ter confiscado a conta e manipulado seu filho para fazer as compras e desde então ela entrou em contato com a Tencent a proprietária do QQ na tentativa de obter um reembolso mas ainda não recebeu nenhuma resposta. Número 1 Um mal entendido caríssimo Esse deve ser o exemplo máximo de coisas que podem dar errado quando crianças têm acesso a cartões de débito e contas bancárias. Um adolescente de 15 anos na Bélgica conseguiu acumular uma dívida insana de 46 mil dólares em um período de três meses por meio de compras no jogo Game of War Fire Age. O adolescente usou o cartão de crédito do seu avô para comprar vários pacotes de moedas virtuais no jogo. A mãe do garoto deu a ele acesso ao cartão de crédito para comprar alguns e-books. Depois de comprar os e-books ele vinculou o cartão à sua própria conta do iTunes que estava conectado ao seu telefone e começou a gastar tudo. A mãe e o filho afirmaram que ele não sabia que estava fazendo uma compra com dinheiro real a cada vez e nem quanto valia cada compra. Dada a idade do adolescente o período de tempo e a quantidade de dinheiro gasto é bem difícil acreditar nessa versão. Embora ainda não haja notícias sobre se a família recebeu ou não o dinheiro de volta espero muito que as coisas tenham dado certo. 46 mil dólares não é brincadeira. O que você acha das crianças desperdiçando tanto dinheiro assim em jogos? Os pais devem receber o reembolso ou simplesmente arcar com responsabilidades? Conta pra gente sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima. e até a próxima. E aí Tchau, tchau.